E aí, vocês delícias que me assistem aqui e falam que eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez eu estou trazendo aqui DVD Mobile. Estou jogando Caçadora aqui de Killer. Bora bagunçar. Estou usando uma build para aumentar meu reto de terror. Assim atrapalha bastante a... Olha a cara lá. Chegaram no meu totem. Não. Ele correu. Nossa, já tem um aqui escondido. Nossa. Não brinca com o pai não, parceira. Não vai pra aberto não, que o pai aí amassa. Tá, atira o meu totem. Eu já sabia já, porque eu já estava lá tentando tirar meu totem. Mas ele viu que eu estava chegando. Tá, ele foi por fora. A menina já está se matando já. Nossa, só por que levar uma machada assim? Tá, ela já morre. Isso é bom. Depois eu pego ele. O cara está correndo aqui e só aperce. Então eu vou cortar por aqui. Aqui eu pego ele. Vai para aberto. Nossa. Nossa, vacilei agora. Tá. Ela me deu a cheque. Isso é interessante. Eu vou recarregar aqui. Porque se eu vou seguir ela, não tem armário para lá não. Ela vai correr para o meu aqui, né? Não, ela foi para lá. Interessante. Vamos lá, as Claudete. Essa Claudete... Mano, o que essa Claudete está fazendo, velho? A Claudete está meio perdida, não. Vou matar logo ela. Porque ela não quer jogar. Quer se matar, então. É isso, parceiro. Minha intervenção já acabou. Então os caras estão terminando alguns geradores já. É aqui? Não, não. Estão por aqui. Lá no canto. Então ele deve estar fazendo gerador lá. Será que é aquilo ali? Não. Estão amoitados, cara. Porque até agora eu só vi dois personagens só. Estão por ali. Mano, o que é que esse Dwight está fazendo, velho? Nossa, que cagada. Aqui não vale a pena, não. É, parceiro. É, parceiro. Tá, eu vou para cá. Opa. Ele não quer sair do gerador. Só vou tirar logo esse... Isso aqui. Vou recarregar. Opa. Só tapa. Tá. Agora eu sabia onde está o outro moleque. Eu vou sair de perto aqui. Porque eu não quero acabar a parte de agora, não. Acho que eu vi o cara. Eu vi ele. É, parceiro. Tu fiz essa merda. Vou ter que acabar com a partida aqui. Vai ficar camperando. Ficou camperando. Nossa, o cara saiu. Boa. Arriscou. Ele não tem muito o que fazer. Tem que fazer isso mesmo. Salvou outro cara. É, parece que... Eu ia pular já para outra... A partida, mas esse cara... É louco. Tá. Correu para cá. 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 Meu Deus do céu, velho Esses caras jogando Eu vou pegar o duete agora Eu acho que ele não tem DS, cara Bom, aquela menina lá no Xerapa tem quebrar, velho, cara Esse aqui já morre, eu nem sabia disso Até agora ele não levantou Acho que não vai, ele deve ter DS, cara Bom, vai, vai Vou pegar ele aqui Se ele tiver DS, ele salva essa menina aqui Ah, não tem Eu queria que a parte dele rendesse mais, né Mas os caras fizeram merda O outro ali trolou Aí acaba morrendo cedo Mas bom Será que a gente encontra a escotilha? Pra ganhar um pontinho extra Não, acho que eu não encontro não O que? Droparou uma pallet aqui, velho Bom Voltei aqui Meu totem tá Não tá num lugar muito bom, né Vamos fazer o que, ó Caímos no mapa Mary aqui Tem cara aqui Tem cara aqui dentro Subiu, desceu Pulou Vai gastar esse Boa, Claudete Me deu a melhor pallet Vai sair aqui Tá, Claudete já fez merda já aqui Eu acho que isso aqui é um SWF, cara Porque veio todo mundo de kit Eu acho que só um veio de ferramentas Caixa de ferramenta O resto tudo de kit Bom, eu acho que já É Os caras tão em cima Deixa eu chutar esse gerador aqui Deve ter pegado aqui Desceu só Mano, essa Claudete toda largada, velho Ela tá lagada Ela tá lagadona, parceira Vou botar nesse aqui Tá, os caras salvou Salvou lá Ele deve tá aqui Peraí Tô naquele Nossa, ela viu por aqui Pulou, velho Mano, essas Claudete Tá fazendo Nossa, não pegou Arrasou o Dead Hard Tá Eu já tenho mais ou menos uma ideia Dando eles estão Estão pra lá Deve entrar aqui em cima Nesse gerador É Toma um catch Parar de querer ficar Terminar gerador na frente do killer Né, safado Ah, não pegou É Foi É Então Eu acho que ести Vamos Pars 1941 tava É Tá Eu acho que EuAT É possível fazer uma barreira. É possível manter uma barreira no seu apoio. A gente tem que ter cuidado. Como é que é que é que é que é o seu apoio? Não importa. Não importa. O que é que é que é que é que é o seu apoio? Eu não vou querer vir salvar. Mas eu acho que o cara tá pra cá. Não? Hoje tá embaixo mesmo. Salvou. Acho que agora eu posso voltar, né? Vou quebrar isso aqui. Sério que se curou e deixou o cara ali no... Nossa, meu Deus do céu. Nossa, velho. Mano, essa escadeira, velho. Não vai não? Ai, ai. Vai terminar o gerador aqui? O cara quer terminar de todo jeito esse gerador, velho. Tá, levantaram o cara. Boa. Boa. Tá, o cara deve estar naquele gerador ali. Eu acho. Ele tá. Não, não saiu. É, ele ia pro gerador, mas não foi não. Eu acho que ela já morre já aqui. Vamos descer. Vamos descer. O cara quer ficar aqui. O cara vai치를 reto. Nossa Achei meu totem Mas é tarde demais parceiro Tarde demais Mano, já correu lá pra cima Mano, não acredito não que o cara fez isso não Tá de sacanagem comigo, mano Eu não vou tacar a machada agora, cara Nossa Beleza Simbora Começou a correr Tá pra cá Tá É parceiro Caralho A gente tem que ficar Não 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 fazer ponto mas é isso aí valeu falou e fui